Olha só, nada melhor para a gente comentar sobre os direitos do trabalhador no campo que neste feriado. Nosso foco será na saúde e na segurança que o empregador deve garantir ao contratar um funcionário ou prestador de serviço. Vou chamar o advogado Atos Melo, especialista nesses assuntos. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Salema. Muito obrigado. Isso. Então, Atos, nós temos aí realmente um momento propício para a gente estar falando sobre esse assunto, porque nós tivemos algumas notícias sobre trabalhos em condições análogas à escravidão, obtidas e flagradas no campo. Então, é importante a gente levar que o empregador deve garantir a segurança. Eu fico na dúvida, às vezes, essa segurança, lógico, dos equipamentos, que ele vai utilizar ali as ferramentas, mas também a segurança com relação à própria saúde. A exposição ao sol, a jornada de trabalho, mas a gente vai por etapas. Essa questão da segurança das ferramentas deve ser garantida, claro, dependendo da sua função. Então, alguns estão moendo cana, outros estão cortando a plantação diretamente no pé. Então, tudo tem que ser trabalhado e exposto em contrato? Exatamente, Salema. As normas regulamentadoras, são 38 normas, ela estabelece para cada atividade um tipo de proteção. E no meio rural, ela estabelece que não sejam adotadas apenas os EPIs como medidas de precaução. Existem outras medidas, como as medidas administrativas, que podem eliminar ou neutralizar os riscos dentro do ambiente de trabalho, bem como as medidas de proteção coletiva, que ela vai proteger uma base maior de colaboradores. E, por último, quando não se é encontrada uma solução viável para aquele risco, se utiliza os EPIs, onde a gente tem como obrigatório por parte da empresa a distribuição gratuita, a seleção gratuita do EPI, tem que adquirir conforme é o risco daquela atividade, conforme é o risco que o colaborador está exposto. E não basta apenas entregar, tem que treinar, tem que registrar, tem que exigir o uso. A empresa é obrigada a exigir o uso. E, quando for danificado ou extraviado, aquele equipamento de produção individual, que seja substituído. Não faz muito tempo, mas fazendo uma viagem, percebi que num terreno muito extenso, muito grande, havia talvez um número razoável ali de 20 trabalhadores, mas pela área imaginava que deveria até ser mais. Existem também essas limitações justamente para não ter um trabalho excessivo, um esforço, além da capacidade desses empregados, no momento que ele está diretamente lá no campo, isso por causa do sol, por causa da extensão do terreno. Eu fico imaginando que devem existir bases para que ele possa tomar água, descansar à sombra. Exatamente. A norma chama essas áreas de áreas de vivência, de você proporcionar um local para a pessoa se alimentar adequadamente, para ela descansar adequadamente, que ela possa ir ao sanitário de forma adequada, que exista um local. E aí, conforme ao dimensionamento desses empregados, a quantidade e a extensão que eles estão espalhados, a empresa deve estar adequando esses locais para que o colaborador tenha essa base, para dar um mínimo de dignidade quando ela for realizar itens essenciais, como alimentação e também utilização de sanitários. Isso aí engloba nessa questão que a gente está justamente tratando, da segurança e da saúde. Agora, também envolve na hora do descanso de um dia de trabalho para o outro, porque a gente sabe que muitas vezes no campo a contratação é por safra, é por períodos. Então, ele acaba dormindo na propriedade, está distante da sua família, do seu estado. Isso também tem que ser previsto e, vamos dizer assim, garantido pelo empregador. É um local decente de moradia para que ele possa fazer, então, suas higienes, mas também o seu descanso confortavelmente. Exatamente. E respeitando os períodos, que existe o período interjornada e intrajornada, que é o período que está dentro da jornada de trabalho dele, como também entre uma jornada e outra. E nesse descanso que ele vai ter entre uma jornada e outra, ele tem que ter, e aí a norma estabelece alguns parâmetros mínimos, como qualidade do colchão, qualidade do ambiente, é um ambiente fixarejado, não pode conter umidade, e entre outras coisas tem que ter um número X de vasos sanitários, número X de bebedouros, número X de chuveiros para cada grupo de tantos colaboradores. Então, a empresa tem que garantir que esse ambiente seja um ambiente limpo, organizado, adequado para moradia, mesmo que temporária desses colaboradores. É, Atos, eu fico imaginando também que é necessário uma fiscalização sempre que possível, e alguém encontrando irregularidades que possa ter os meios de denúncia, porque o Brasil é muito grande, e a irregularidade pode acontecer em algum desses ambientes, é necessário muita atenção por parte do poder público, na hora de fiscalizar. Agora, Atos, é importante também obedecer a certas, vamos dizer assim, revezamentos. Há um grupo que sai para fazer um trabalho lá no meio da propriedade, depois tem que ser trocado, substituído por um outro grupo, não é? Exatamente, dependendo da atividade, se é uma atividade moderada, intensa, atividade debaixo do sol, a norma estabelece que tem que haver um período de descanso, para que a pessoa possa estar se reidratando, descansando, para que ela possa estar revigorando as condições dela de trabalho, para que não haja uma estafa. E tendo uma situação que a gente, infelizmente, acontece, que é a burnout, né? A pessoa trabalha até o momento que ela não tem mais força, e aí ela acaba falecendo. Então, são itens que as empresas têm que estar muito atentas, ainda mais nesse período de vigilância cada vez mais rigorosa. Hoje, a vigilância, ela é tanto presencial, né? Numa fiscalização, quanto também eletrônica, com a parte do E-Social, que está, digamos assim, fiscalizando de forma eletrônica todas as empresas do Brasil, nesse quesito de saúde, segurança do trabalho. Além do mais, a empresa tem que estar sempre dispondo desses locais de abastecimento, digamos assim, para o colaborador, e também dispondo, ofertando para aquele colaborador que está trabalhando debaixo do sol, alguns equipamentos de proteção, como uma touca árabe, um equipamento de proteção que ele proteja o corpo todo de mosquitos, de insetos, e também perneiras, para que não haja picada de animais pressonhentos, além da concessão, da utilização do protetor solar. Atos, eu acho que não custa nada a gente reforçar aqui de que o contrato tem que ser respeitado, sim, mas ele tem que estar completo, né? Tanto como o que determina o empregador, que ele tenha o seu serviço, que foi pago, que ele tenha de volta a produção, mas que o empregador, aliás, o empregado, também tem a sua segurança, tanto no bem-estar, quanto no físico, né? Garantidos por quem emprega, né? É tudo no contrato. Exatamente. E todo o contrato é uma via de mão dupla, né? Então, existem as obrigações por parte da empresa para com o colaborador, e também existem as obrigações do colaborador em relação à empresa. O colaborador tem que utilizar o EPI. O EPI é um equipamento de uso obrigatório, não facultativo. Então, existe essa proteção de ambos os lados para que eles possam se resguardar dentro desse mesmo contrato. E que, no final de tudo, a gente possa ter aliado à proteção do colaborador a produtividade que o determinado serviço exige. Então, eu sempre costumo dizer que a segurança no trabalho, ela não é um impeditivo, para que o trabalho aconteça. Ao contrário, ela nada mais é do que uma alavanca para que o trabalho aconteça de forma mais correta possível, mais segura possível. Porque uma interrupção no meio de uma safra, por conta de um acidente, por conta de uma máquina que se quebra, traz prejuízos para a empresa. Então, a empresa tem que estar pensando, não só a empresa, mas os colaboradores, que a segurança é uma aliada deles no seu ambiente de trabalho para gerar mais produtividade. que é isso que todas as empresas, não só a do agro, buscam. É isso. Atos Melo, muito obrigado por trazendo informações importantes para o trabalhador rural, para que ele entenda a necessidade de olhar, ficar atento ao contrato, ao que está estipulado no contrato. e caso não esteja, haja abusos, então, que procurem os meios de denunciar. Muito agradecido pela atenção e feliz de ter um trabalho para o senhor. Amém, obrigado. Obrigado.